Abertura Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra clicar o rabedão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra clicar o rabedão Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Fica, fica, fica com a mão no paredão Desce, 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 vai com o voo no chão Fica, fica, fica com a mão no paredão Fica, 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 vai com o voo no chão Fica, 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 fica com a mão no paredão Desce, 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 vai com o voo no chão Fica, 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 fica com a mão no paredão Desce, 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 vai com o voo no chão Se bora, vini! Olha o solinho! Olha o piseiro do raqueiro! Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Comida as meninas, vai ficar o rabedão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Comida as meninas, vai ficar o rabedão Ô preste atenção, novinha, nunca eu vou dizer Ô preste atenção, novinha, nunca eu vou falar Ô fica, 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 com a mão no paredão Ô desce, desce, desce vai com o bombul no chão Ô fica, 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 com a mão no paredão Ô desce, desce, desce vai com o bombul no chão Ô taxão, menino! Tchau Ê, paixão!